Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia maravilhoso aqui com vocês, tá? O nosso tema de hoje é o que se passa na cabeça dessa pessoa. Vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você. Vamos descobrir juntinhos agora o que se passa na mente dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Opção número 1 é Nossa Senhora Aparecida. Opção número 2 é Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Para você que já teve um casamento ou está num casamento com essa pessoa. Opção 3 é Santa Catarina. Opção 4 é Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada sério. É uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você deseja, uma pessoa que você quer ter, tá bom? Ou até já deu uma ficadinha, mas nada sério. Adapte a sua situação, adapte a sua realidade, porque é uma tiragem para várias pessoas, tá? Na melhor das hipóteses, se você quiser uma tiragem com a sua única energia, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? As respostas são dadas no mesmo dia, através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Nesse exato momento eu vou falar para você o seguinte, coloque o seu nome, nome das pessoas que você ama, nome dos seus familiares, para que a Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a vida de cada um de vocês, trazendo paz, saúde, prosperidade e também amor. Gratidão a todos vocês. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa. Essa opção é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, hein pessoal? Canal Enigma do Oriente. Meus amigos, minhas amigas aqui, meias curujetes. O que se passa na mente dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que na mente dela, vocês ainda estão muito conectados, tá? Essa pessoa, ela sabe da conexão que vocês têm. E essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa em você com sentimentos amorosos ainda. É uma pessoa que muitas vezes, muitas vezes, ela entende que uma renovação na vida de vocês iria trazer um certo equilíbrio, uma abertura de caminho para vocês. Então, essa pessoa, na mente dela, você ainda gosta dela e ainda há chance de vocês ficarem juntos. Essa pessoa, ela pensa isso na mente dela e isso está muito forte. Por que isso? Porque aqui existe uma forte conexão ainda e à medida que você pensa nela, ela também pensa em você. E isso simplesmente reflete a essa pessoa como amor, tá? É uma pessoa que, ela, uma pessoa que hoje, ela tem uma indecisão se você ainda sente alguma coisa por ela ou não. Ela não tem essa certeza. A certeza que ela tem é que ela sente muita saudade de você e ela acredita que você também sinta. Só que essa pessoa aqui, ela tem medo que você possa estar com alguém e possa ter esquecido ela de verdade. Por quê? Porque essa pessoa aqui acredita ainda que vocês podem ter uma oportunidade para melhorar as coisas. Mas essa pessoa aqui, no momento, posso falar para você que ela está solteira ou está se separando de alguém. Porque não consegue esquecer o passado. Então, na mente dela, isso está muito forte. A vontade de reconstruir a vida dela, por quê? Ela não consegue ficar longe de você e está passando por um período onde ela está tendo que tomar decisões, tá? Provavelmente essa pessoa está se separando porque ela está vendo a vida dela de uma forma diferente e ela quer mudar tudo, tá bom? E ela não está bem longe de você, não se engane. Essa pessoa aqui, a vida dela não está boa. É um dos motivos que ela quer voltar porque ela entende que você está fazendo falta para ela, tá bom? Essa pessoa aqui, ela quer ter um recomeço com você. Por mais que demore, ela acredita ainda que vai ter momento de colher o que ela está sentindo por você. Ela acredita que está no caminho certo, está fazendo as coisas certas para poder resgatar a história de vocês. A pessoa gosta de você. Na mente dela, ela faz planos ainda para poder se dedicar a você, tá? Ah, Igor, impossível, ela está tal, como tem gente que parece que tem a cabeça dura mesmo. É um jogo para várias pessoas. Se você achou que não é para você, nem perca o seu tempo em escrever, entendeu? Em comentar. Adapte a sua situação ou paga uma consulta com a sua energia. Não é toda tiragem que vai servir para você. Tem gente que parece que tem uma dificuldade tremenda de entender um troço simples. São milhares de pessoas assistindo o vídeo. Então entenda que eu estou falando aqui, vai encaixar com muita gente sim. Se não é o seu caso, desconsidera essa opção, vai para outra. Eu posso falar para você o seguinte, essa pessoa aqui te deseja e ela acredita muito que vai conquistar o objetivo dela tão sonhado, que é voltar para a sua vida. Mas ela sabe que vai demorar um pouquinho porque não é uma coisa tão fácil, entendeu? Reconstruir o que vocês tinham. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar, vai te mandar algum tipo de notícias, tá? Para poder tentar trazer uma estabilidade, para tentar trazer um reviravolta entre vocês. Ela já pensa nisso, ela já planeja. Na mente dela, ela está planejando ofertar algum tipo de estabilidade. Ou seja, ceder alguma coisa para você ou te dar razão em alguma coisa para demonstrar para você que ela está com um campo de vista diferente. Ela está vendo as coisas de uma maneira diferente. Por quê? Ela vai te agradar para conquistar o objetivo que ela tem. É voltar para a sua vida. É uma pessoa que saiu de uma paradez, ela estava pensando na vida dela e ela estava parada, sumida por isso. Agora ela vai se mover com segurança porque agora ela sabe o que ela quer. Veja aqui que essa pessoa aqui, já falei para vocês, ela vai aproveitar a oportunidade porque ela está triste, não vai conseguir ficar longe de você por muito tempo, por isso que ela vai agir. O sentimento dela por você, ao invés de acabar e ir acabando, ele simplesmente cresceu. Porque como a distância fez essa pessoa sentir saudade, sentir falta, o que ela sente veio crescendo. Ela até esperava que você fosse atrás dela, mendigar o amor dela. Como você não fez isso ou parou de fazer isso, agora ela entende que é ela que tem que dar o passo, senão ela vai te perder de vez. Então entenda, essa pessoa aqui volta para os seus caminhos, ela já pensa muito forte nisso. Tanto que ela chega a sugar suas energias, ter uma energia de arrependimento para essa pessoa permanecer na sua vida. Para quem está junto? Para quem está junto com essa pessoa, a espiritualidade está dizendo que esse mau momento, essa falta de clareza, essa indecisão vai passar. Seu casamento não vai acabar e não é nem para você acabar com seu casamento. A espiritualidade fala para você pensar bem, para você não entrar no sacrifício. Não tome decisão precipitada por coisas de momento. Tenha armadilhas no seu caminho aí, para acabar com a sua felicidade. Então saiba o que você está fazendo, entendeu? Muitas vezes está ruim com ele e pode ficar pior sem ele. É o recado que é dado aqui. Vai chegar uma estabilidade no seu relacionamento, onde as coisas vão melhorar. Tenha sabedoria, não haja com impulsividade. Para você que está numa relação, que está pensando em jogar tudo para o alto, cuidado. Aqui fala o seguinte, a relação de vocês vai ter uma melhora e vocês vão apaziguar isso. Essa pessoa vai te valorizar. Essa pessoa vai ver que você é uma pessoa especial, vai cuidar de você melhor. Essa pessoa está passando por algum tipo de problema, que não te falou ainda, ou até você sabe, por isso que ela não está com paciência para nada. Entendeu? É o que a Nossa Senhora Aparecida manda te dizer aqui, na opção dela, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Aqui, gente, a energia são dos santos, né? A energia aqui é uma energia da espiritualidade para você, ok? Canal Enigma do Oriente. A opção da Nossa Senhora Aparecida trouxe isso para você. Não é que a Nossa Senhora Aparecida está falando com você. Como tem gente aí que parece que viaja na Maonese, né, gente? Aqui é uma representação. Adapte a sua situação. Que a Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a sua vida, a energia dela, nessa santa maravilhosa. Que a mãe te abrace, traga tudo para você de melhor, tá bom? Coloque o seu nome para participar da corrente de oração. Canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. Para você participar da nossa promoção, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu beber minha água aqui. Quero mandar logo o pessoal de Natal, o pessoal da Bahia, o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o pessoal de Brasília, o pessoal de Goiás, o pessoal do Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso, Pessoal de Santa Catarina, Pernambuco, Acre, Amazonas, Recife, Manaus. Simplesmente a minha gratidão a todos vocês. Pessoal de Roraima, muito obrigado, pessoal. Que toda espiritualidade abençoe a vida de todos aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado a vocês, novos inscritos. Gratidão por estarem aqui e gratidão aos inscritos antigos também. Canal Enigma do Oriente, opção 2, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está tendo. Como está a mente dessa pessoa? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? O que se passa na cabeça dela? Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Opção 2, a Santa Bárbara, poderosa, maravilhosa Santa Bárbara. Santa Bárbara abençoe a todos. Canal Enigma do Oriente. Canal da Coruja. Eu me chamo Igor Silva, pessoal. Quem ganhou a promoção lá, que foi lá no canal da minha amiga Queiza, Renata. Canal Goetia, uma vida de escolhas. Foi a Suzana Alves Mesquita. Suzana, gratidão. Hoje eu te respondo as suas perguntinhas aí. Canal Enigma do Oriente. Opção 2, Santa Bárbara. Como está a cabeça dessa pessoa? Como está não. O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa em fazer uma escolha entre dois amores. Entre você e a pessoa que ela está, tá bom? Essa pessoa aqui, ela pensa em buscar a possibilidade para ter uma relação sólida com você. Ela pensa em fazer as coisas diferentes. Ela pensa em se permitir uma mudança. E pensa em ter uma segunda chance com você. Ou te dar uma segunda chance. É uma pessoa que ela pensa em agir com flexibilidade em uma situação. Essa pessoa aqui hoje, hoje ela sabe que tem que fazer uma escolha. Essa pessoa aqui, ela quer começar uma amizade colorida com você, para poder, de repente, virar uma relação, dependendo da escolha que terá que ser feita. Quando essa pessoa pensa em você, ela pensa com muito desejo, com muito tesão. Essa pessoa tem uma paixão muito louca por você. E isso ainda se mantém aceso. Mesmo com o distanciamento de algumas pessoas aí, tá? Essa pessoa aqui tem muito desejo por você. Te deseja bastante. Tem muita paixão. E não quer te perder de maneira alguma. Independente do tempo, essa pessoa quer ter você. É uma pessoa que na carta Rei de Copas continua falando de tesão, de desejos. E é falado aqui que essa pessoa está pensando em tomar uma iniciativa. Ela está com coragem para poder realmente agir. Botar o que ela está pensando em prática. Ou seja, essa pessoa aqui quer te procurar, quer te fazer um convite para vocês saírem, tá? Ela pensa demais em fazer isso. Igor, mas ele não fala comigo há muito tempo. Ela não fala comigo há muito tempo. Vai dar uma de louca ou de louco e vai sim te mandar essa mensagem. Sabe por quê? Tem muito desejo aqui, tem muita vontade e essa pessoa se acha, né? A pessoa acha que tem um controle sobre tudo e acha que você está à disposição dela quando ela quer. Mas ela sabe que você vai acabar aceitando esse convite e ela fará esse convite. Porque também tem sentimentos aqui, gente. Essa pessoa não deixou de gostar de você, tá? Muito menos de ter exigido por você. Veja momentos de felicidade com essa pessoa. Essa pessoa está pensando em te trazer momentos de felicidade, de integração. Essa pessoa e você tem uma conexão muito forte. E ela pensa, sim, numa nova oportunidade com você. Aqui, gente, querendo ou não, tem gente que já está até com contato com essa pessoa. E outras pessoas aqui vão retomar o contato com esse ser humano porque essa pessoa quer fazer isso. Ela quer entrar em contato com você. Ela quer se comunicar. Tem muito desejo. Ela esperou as coisas esfriarem para poder dar esse bote aí que ela pretende dar a ele. E você vai gostar do bote dessa pessoa aí, tá bom? Essa pessoa vem com tesão, com desejo, vem trazendo uma estabilidade para você. Do nada, ela vai mandar uma mensagem aonde vai trazer para você um bem-estar tremendo, tá? Aí você vai realmente pensar, sim, em ceder alguma coisa para essa pessoa. A oportunidade vai vir para colocar os planos em prática e essa pessoa vai fazer isso. E veja que a maioria de vocês vão gostar bastante do que vai ser proposto aí. Vem um momento favorável para você em relação a essa pessoa. Essa pessoa está com muita confiança que vai ter felicidade, vai ter êxito no que ela vai te propor. E muitos de vocês vão ter uma reconciliação com essa pessoa aqui, tá? Na mente dessa pessoa passa simplesmente a vontade de reconstruir a história com você. Primeiramente, eu não posso negar. Ela está pensando em transar com você, tem momentos com você aí. Isso aí é o primordial para essa pessoa. É o desejo dela que está fazendo ela te procurar, tá? Aqui não demora, é uma coisa rápida. Veja que ela vai agir com rapidez para poder concluir esse objetivo dela, que é de estar com você rápido. Muitos de vocês vão voltar no canal aqui e vão falar, gente, me procurou, credo, Igor, tal, tal, como a maioria faz. Canal Enigma do Oriente, gente! Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Santa Bárbara abençoe a sua vida, ilumine seus caminhos, traga paz, saúde e prosperidade. Eu acredito na Santa Bárbara firme, 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 firme. Se é você achou que não combinou com a sua realidade, o WhatsApp está na tela do vídeo, faça uma consulta com a sua energia ou participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, traz a energia dessa pessoa para cá, gente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número 3, Santa Catarina. Mas antes disso, eu quero mandar um alô para quem? Para todo mundo, todo mundo que está vendo esse vídeo, para você aí, ó. E quero te fazer uma pergunta. Você já resolveu mudar a sua vida? Você está sem coragem? O momento é esse. Feche seus olhos, peça a Deus coragem, peça força à espiritualidade. Agradeça o dia que você está tendo. Pratique a gratidão. Se sua vida não mudar, eu mudo de nome. A minha mudou desde o momento que eu comecei a agradecer. Todos os momentos da minha vida. Até quando não foram bons, eu agradeci. Agradeci chorando muitas vezes. Mas te garanto que valeu a pena. Entendeu? Canal Enigma do Oriente. Opção 3, Santa Catarina. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, pessoal. É uma pessoa que você está conhecendo. É uma pessoa que você já conhece. É um novo amor ou um possível novo amor. Canal Enigma do Oriente. Salve Santa Bárbara. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Mentaliza aí essa pessoa aí, pessoal. Traz energia dessa pessoa aí. E vem para o canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja. Eu me chamo Igor Silva. Deixe-me... Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos dividir as cartinhas aqui para o pessoal do número 3. Mentaliza aí. Vamos ver o que se passa na cabeça desse ser humano aí. Traz a energia dessa pessoa para cá, hein. Lembrando que é para você que nunca teve nada com essa pessoa. O que se passa na cabeça dessa pessoa? O que se passa na cabeça dessa pessoa, pessoal? Quando ela pensa em você. Vamos ver. Bom. Número 3. Essa pessoa aqui que você nunca teve nada com ela ou já deu uma ficadinha. Essa pessoa quando pensa em você... Essa pessoa aqui, quando pensa em você, pessoal. Ela pensa em você querendo ter uma conversa. Pensa em você com uma conexão muito forte. Sabe por quê? Essa pessoa entende que quando ela mais precisou, você apareceu na vida dela. Você trouxe clareza. Você trouxe incentivo para ela. Você fez ela sair da negatividade. Com isso, essa pessoa começou a te admirar de uma maneira fantástica. Essa pessoa aqui, ela pode ser até mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Mas não importa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de você, tá? E gosta de verdade com você. Veja que essa pessoa, no momento, ela não queria saber de ninguém. Mas você chegou com o seu jeitinho e trouxe uma renovação para a vida dessa pessoa. Por isso que ela quer seguir adiante com você e quer deixar o passado para trás. Existe aqui uma energia de desejo muito forte. Na mente dessa pessoa, ela está tomando coragem para tomar iniciativa, para te fazer um convite, para se declarar, para falar a importância que você tem na vida dela. Essa pessoa aqui, na mente dela, ela já sabe que tem muito apego a você. Na cabeça dela, ela sabe que te deseja, tem apego, sabe da sua importância. E sabe também que o melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa, ela quer te tocar, ela quer ter um encontro íntimo com você. Tem muito desejo. Tem gente aqui que já até teve esse encontro íntimo e quer repetir. Eu sei que desses desejos que essa pessoa está tendo por você, vai sair uma relação. Porque a paixão está ficando forte. Essa pessoa aqui, ela quer ter uma harmonia com você. Ela quer ser uma pessoa leal, você invagir com honestidade. Para você que está conhecendo essa pessoa, essa pessoa já está te desejando. Ela está querendo ter um momento com você prazeroso. Mas não quer só usar você não, essa pessoa quer realmente uma unificação com você. Ela quer você na vida dela. E os pensamentos dela são muito bons. Os pensamentos dela são pensamentos de trazer estabilidade, de trazer harmonia. Ela tem bons, de ter bons momentos com você. Ela deseja ter esse momento. Ela deseja que essa novidade permaneça. Então quando ela pensa em você, ela pensa de uma maneira simplesmente honesta. Uma energia de estabilidade, uma energia de amor. E aqui o pensamento dela é muito forte. Ela chega a sugar você. Ela chega a martelar na sua mente também. E veja essa pessoa aqui equilibrando as coisas pra poder ter o melhor com você. Não tenha dúvida. Essa pessoa é honesta com você. Ela te deseja. Ela é muito grata por ter conhecido você e por você estar fazendo parte da vida dela. E aqui é muito forte, muito forte a possibilidade de vocês terem um relacionamento sério, tá gente? Aqui essa pessoa é encantada com você. E vejo sim vocês realizando o sonho de estar juntos um com o outro. Pode ter certeza. Essa pessoa aqui ainda vai te surpreender positivamente, tá? É uma pessoa que você hoje, hoje na vida dela, você tem uma importância que nem você tem essa consciência. Da importância que você tem na vida desse ser humano. Porque também ela não fala, ela não se abre. Mas essa pessoa aqui, ela tá encantada com você e é grata por ter conhecido você. É isso que passa na mente dessa pessoa quando ela pensa em você. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, tá? Ou participe da promoção de eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Santa Catarina abençoe o seu caminho, abençoe a sua vida, abra os seus caminhos de uma forma em geral, para que você consiga concretizar os seus objetivos, pessoal. Pessoal, canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quero mandar alô para o pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal da Venezuela, pessoal da Argentina, Alemanha, Holanda, pessoal também da Dinamarca, Paraguai, Uruguai, pessoal da Suécia, Suíça, Estocolmo, pessoal da onde? Pessoal, é muita gente, gente. Pessoal do Brasil, meu país maravilhoso. Alô, Rio de Janeiro, estamos aqui, ó. Firme e forte, alô, Niterói. De Niterói para o mundo. Viva Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora, coloque nos comentários aí, rosas, coloque, mostra a sua devoção para Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver, essa pessoa que você está conhecendo, essa pessoa que você já conhece, quer saber se vocês vão ter uma relação, essa pessoa que você nunca teve nada. Até uma ficadinha você já pode ter dado, tá? Chega de passado, né, gente? Negócio é novidade. Para você que é e pensa assim, vamos ver o que a Nossa Senhora de Fátima traz nessa opção dela? Como está a mente dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva e vamos que vamos. Traz a energia dessa pessoa para cá. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 4, da Nossa Senhora de Fátima, como está a mente dessa pessoa que você está conhecendo ou que você conhece? Bom, a mente dessa pessoa em relação a você é uma mente que ela quer deixar florescer o que ela está sentindo. Na mente dela, ela quer começar um trabalho. O que seria um trabalho? Começar a se dedicar a essa relação para ver o que acontece. Essa pessoa aqui, ela, no momento, ela está encantada com você. Você trouxe alegria para essa pessoa, tá? E essa pessoa reconhece isso. Pagem de copa. Essa pessoa pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa muito, muito emocional. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer renovar a vida dela, está cheia de amor para dar ou para receber. E essa pessoa aqui, ela vai te trazer algum tipo de notícia, ela vai falar alguma coisa para você. Para muitos, ela vai se declarar de uma forma que vai te espantar, mas vai ser muito positivo para você. Porque depois que ela falar o que ela quer falar para você, o que ela está pensando em falar, vai trazer uma evolução, um crescimento para vocês. Essa pessoa vai te elogiar, tá? Essa pessoa te acha uma pessoa especial. E ela já pensa em falar isso. Ela estava realmente no momento onde ela não tinha certeza do que ela quer. Agora, ela vai se movimentar porque ela sabe o que ela quer. Ela está com mais compreensão das coisas e planeja, sim, equilibrar isso aí. E vejo ela te falando alguma coisa que vai te deixar mega feliz. Aqui eu vejo vocês tendo um relacionamento, tá, gente? Essa pessoa aqui está disposta a isso, porque ela não quer perder nenhuma chance na vida dela. O medo de perder vai fazer ela se declarar para você. Vejo depois de uma conversa que ela pretende ter com você, as coisas melhorando muito. Na mente dela, ela vai tomar atitude, sim. Ela pensa em tomar essa atitude para conquistar uma vitória. Por quê? Ela não vai perder a chance de ter você na vida dela. Haverá uma conversa franca onde ela vai revelar alguma coisa para você, vai te fazer um convite ou uma declaração. E depois disso, gente, vocês vão ter um entrelace. Vocês vão ter um relacionamento. Essa pessoa, ela pensa em se dedicar a você, pensa em cuidar de você. Você significa para ela a chance de um novo amor. Essa pessoa aqui, ela vai sim compartilhar o sentimento dela com você. Vem uma mudança muito boa na sua vida, onde você passará por um período de transformação na sua vida, a espiritualidade trazendo para você uma mudança brusca e boa. Ou seja, nada na sua vida estava dando certo? Ou as coisas no relacionamento nunca davam certo? Pum! A espiritualidade trazendo para você momentos maravilhosos onde você vai conseguir o seu objetivo. Você veio nessa vida para ser feliz. E ninguém, ninguém vai conseguir impedir que você seja feliz. Se você acredita nisso, coloque amém nos comentários. Coloque o seu nome para o corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Enigma do Oriente é um canal onde a positividade fala mais alto. Nós viemos aqui para conseguir tudo que é nosso por direito. O canal não é só positivo, como as pessoas falam. O canal é educativo. E falo que está nas cartas. Você pode sim ter possibilidade de mudar a sua vida. Basta você querer. A mudança da sua vida começa em você. Começa em você. Coloque isso na sua mente e você verá a sua vida mudar. Basta você ter gratidão pela sua vida. Independente da sua religião. Canal Enigma do Oriente. Um beijo a todos e gratidão. Enigma do Oriente.